Meu amor sem você, não consigo viver Meu amor sem você, não consigo viver Me sinto só, sem o seu amor Me sinto mal, sem o seu calor Volte pra me resgatar Volte para me amar Me sinto mal, com essa dor Me sinto só, sem o seu amor Volte para me salvar Eu preciso te amar Minha vida é o chão Onde você está Não posso mais viver Sem você pra me amar Minha vida é o chão Onde eu não posso ficar Sem ter você aqui Sem saber pra onde você vai Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve Me leve com você, não quero mais sofrer Me leve com você, com você Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve aonde você for Me tire da solidão Me sinto só, sem o seu amor Me sinto mal, sem o seu calor Volte pra me resgatar Volte para me amar Me sinto mal, com essa dor Me sinto só, sem o seu amor Volte para me salvar Eu preciso te amar Minha vida é o chão Minha vida é o chão Onde você está Não posso mais viver Sem você pra me amar Minha vida é o chão Porque eu não posso ficar Sem ter você aqui Sem saber pra onde você vai Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve Me leve com você, não quero mais sofrer Me leve com você, com você Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve aonde você for Me tire da solidão Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve, me leve com você Não quero mais sofrer Me leve com você, com você Me leve, me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve, me leve, me leve Me leve aonde você for Me tire da solidão